Live o hino, mostra seu cabelo Puxa um hino, vai Ligadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, coneta tá doendo Pega a metralhadora Trá, 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 as que comandam vão no trá, 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 Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá botado, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Tra, 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 tra A vingadora vai no tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra O violino vai no tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra Acelerou Tra, 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 tra Meu paredão já tá no tra Vou ensinar assim As que comandam vão no tra Minhas novinhas vão no tra As que comandam vão no tra Eu vou acelerar As que comandam vão no tra Sinta o sol no teu poder Pega a metralhadora Eu sei de tudo agora Se liga, sente, chora Não adianta explicar Sai, vai embora Procure suas amigas Não sou tua menina Não pode sair de cima Acaba essa hora Quando eu te ensaiar E não volto sozinha Já quero, eu vou me acabar Oh, oh, já é Chega junto Fazer sair do meu mundo Não tenho ideia pra te dar Oh, oh, rala Pra pra casa, para De fazer pirata Tudo e ganar na sua Vaza, bem feita agora Paz, chega de palhaçada Eu não sou mais sua Eu posso ser O Batinho, o Gabriel Ronaldinho de ninguém Mas eu não sou mais sua Eu posso ser O Adriano, do Bruno Cai, Júnior de ninguém Mas eu não sou mais sua Eu sei de tudo agora Se liga, sente, chora Não adianta explicar Sai, vai Procura suas amigas Não sou tua menina Não pode sair de cima Acaba essa hora Quando eu te ensaiar E não volto sozinha Já quero, eu vou me acabar Oh, oh, já é Chega junto Fazer sair do meu mundo Não tenho ideia pra te dar Oh, oh, rala Pra pra casa, para De fazer pirata Tudo e ganar na sua Paz, tá bem feita agora Paz, chega de palhaçada Eu não sou mais sua Eu posso ser O Batinho, o Gabriel Ronaldinho de ninguém Mas eu não sou mais sua Eu posso ser O Adriano, do Bruno Cai, Júnior de ninguém Mas eu não sou mais sua Eu posso ser Eu posso ser Eu posso ser De todo mundo Mas eu não Vou ser mais sua Metade patati, metade patatá Patatá Olha esse macaco Que engraçado Ele é muito legal Não é, patati? Pula de galho em galho Gosta de banana Pra caramba Gostar de ser macaco É o grande amigo Das crianças Com suas macacizes Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Coça a cabeça E bate o pé no chão Mexe os perninhos Rebola de montão Essa é a dança Do macaco Brincalhão Coça a cabeça E bate o pé no chão Mexe os perninhos Rebola de montão Essa é a dança Do macaco Brincalhão Pula de galho em galho Gosta de banana Pra caramba Gosta de ser macaco É o grande amigo É o grande amigo Das crianças Com suas macacizes Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Coça a cabeça E bate o pé no chão Mexe os perninhos Rebola de montão Essa é a dança Do macaco Brincalhão Coça a cabeça E bate o pé no chão Mexe os perninhos Rebola de montão Essa é a dança Do macaco Brincalhão Valerão! Que gracinha! Me ganha com esse jeito De menino Tão alegre Tão meio Que distraído Eu não sei Que esse amor Vai me levar Que você é mais novo É verdade Mas não quero saber Da sua idade Não vou mais fugir Eu vou deixar rolar Te chamo pro cinema Você tem que estudar E quando a gente sai Sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua Louca pra te beijar Se liga na ideia Que eu vou te mandar Não quero mais brincar Brincar de algoleta Não quero mais brincar Brincar de algoleta Eu quero Leveti, petit polar Le café com chocolate Não quero mais brincar Brincar de algoleta Não quero mais brincar Brincar de algoleta Eu quero Leveti, petit polar Le café com chocolate Leveti, petit polar Le café com chocolate Me ganhou com esse jeito De menino Tão alegre Tão negro E distraído Eu não sei em que Esse amor Vai me levar Que você é mais novo É verdade Mas não quero saber Da sua idade Não vou mais fugir Eu vou deixar rolar Te chamo pro cinema Você quem quer estudar E quando a gente sai Sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua Louca pra te beijar Se liga na ideia Que eu vou te mandar Não quero mais brincar Brincar de algoleta Não quero mais brincar Brincar de algoleta Eu quero Leveti, petit polar Le café com chocolate Leveti, petit polar Le café com chocolate Não quero mais brincar Brincar de algoleta Não quero mais brincar Brincar de algoleta Eu quero Leveti, petit polar Le café com chocolate Leveti, petit polar Le café com chocolate Dezessete anos pra vestibular Tá enchendo o saco E tem que estudar Já tive essa idade Sei como é que é Mas tu tá lidando Com uma mulher Você me obedece Chama pro cinema Você tem que estudar E quando a gente sai Sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua Louca pra te beijar Se liga na ideia Que eu vou te mandar Não quero mais brincar Brincar de algoleta Não quero mais brincar Brincar de algoleta Eu quero Leveti, petit polar Leveti, petit polar Le café com chocolate Não quero mais brincar Brincar de algoleta Não quero mais brincar Brincar de algoleta Eu quero Leveti, petit polar Le café com chocolate Leveti, petit polar Le café com chocolate No tua Le café com chocolate Noma Le café com chocolate Le café com o motivo No risaki Le café Me No Ber Le café Me Leoch Le Especio Música Óculos escuros, ciliagens e roupas caras Quero uma vida de uma super-star Maldomo, motorista e o Guadagosta Eu sou a nova estrela que todos adoram Muitos atrógrafos eu vou ter que dar Os Pernambuco e Shakira agora terão que se preocupar Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho de brilhar Super-star Você é a nova estrela Super-star Vamos, vamos gostar Super-star Motopelo chegar E paparazzis estarão fazendo fila Pra cinco presentes vir aqui no Interestal Virão de fazer ou a todos os meus shows Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho de brilhar Super-star É por mim que você busca Super-star 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 Em meus sonhos Sei que posso alcançar Super-star Sonhos distantes E por eles vou lutar Estou aqui No momento No momento Não tem que aparecer Ninguém pode impedir O desejo que eu tenho de brilhar Super-star 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 Você é a nova estrela Super-star 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 Todos vão gostar Super-star Super-star No topo eu vou chegar Uuuuh A nova estrela Super-star 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 Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma